Aleluia! O amor de Cristo em minha vida só me satisfaz Aleluia! Aleluia! O meu bairro Gustavo aderiu a encontrou um fogo O sofrimento nunca o ferro me trouxe a ferro Aleluia! Toda hora estava perdido sem vida em fogo E agora em diante sua vida poderá continuar E tudo que você perder Deus vai te devolver É só você deixar Jesus em sua casa entrar A gente vai te dar A gente vai te dar A gente vai te dar E quando isso acontecer A gente vai te dar 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 Você vai te dar A gente 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 vai te dar É só você deixar Jesus em sua casa entrar Entrar e bater pra meu monte de paz E quando isto acontecer Ter as pazes garantidas Se o nome do livro daqui Deus vai escrever Se hoje me sinto feliz Eu tenho alegria Foi minha decisão por destruir Me faz viver Se hoje me sinto feliz Eu tenho alegria Foi minha decisão por destruir Me faz viver É só brincar Me faz viver Me faz viver Eu tenho alegria Me faz viver Me faz viver Peabора Obrigado.